E aí galera, sejam bem-vindos a mais este analisador e hoje vamos falar de um filme muito esperado pela galera nerd Um filme sobre o grupo de super-heróis mais esperado do ano Vamos falar de Guardiões da Liga da Justiça, sim, com seu trailer espetacular que fez todo mundo surtar essa semana Vamos ver Temos que estar preparados, você, eu, os outros, há um ataque vindo Pausa, temos o Batman indo atrás do Aquaman, naquela mesma sequência do trailer 1 Mas a dúvida que surge aqui é, nesse momento ele ainda reina em Atlântida? Porque o cara tá num boteco tomando uma canela de pedreiro, entendeu? Ou será que ele possui um estilo de vida tipo o do Homer Simpson, que saiba tomar umas cuparsas? De bem longe Vindo não, Bruce Já está aqui Pausa! Esse é o Dr. Silas Stone, que é o pai de Cyborg E ele tá olhando pra caixa materna e ao mesmo tempo sendo observado por um parademônio Vamos, em parte, explicar isso aqui Esse cosplay de Shinigami Death Note aqui com armadura do Homem de Ferro É um habitante de Apokolips, o planeta de origem do Darkseid E eles são comuns em ser utilizados como armas, uma vez que são fora do seu planeta natal Traduzindo, os capangas de massinha do Power Ranger evoluído Porém, temos aqui a caixa materna Isso é tipo um supercomputador de racionalidade própria, entendeu? E só podem ser feitos os planetas da quarta dimensão Onde habitam os chamados novos deuses Que basicamente são planetas de homões e mulherões da porra, entendeu? E neles temos o planeta do Apokolips, que é o planeta do mal, que é comandado pelo Darkseid E temos também a nova Gênese, que é o planeta do bem, que é comandado pelo Pai Celestial e tudo mais E teoricamente a submissão de consciência dessas caixas é aplicada apenas ao dono da caixa E a comunicação entre as caixas é feita por um ruído similar ao Dig din, dig din, dig din Do Lex Luthor lá Mas ainda não dá pra gravar que elas são submissas ao Lex Pois a cena excluída do Batman vs Superman Elas aparecem em voltas de um ser que teoricamente seria o Stephen Wolf Que ao que tudo indica, será o vilão da Liga da Justiça Neste filme no caso Porém, a real utilidade dessa caixa materna, nesta cena em específico, é por origem do Cyborg E nas HQs dos 1952, tecnologia da caixa combinada com a tecnologia cibernética da formação do Cyborg E isso foi um ato tomado pelo seu próprio pai, que é o Silas Stone Realmente o Bruce Wayne acreditou naquilo que o Arthur disse, né cara? Eles estão chegando, Red Capes Daí ele foi atrás do cara que fala com peixes O Aquaman É com ele O Robocop Nego Partes do corpo orgânicas e biomecatrônicas Ele é um cyborg É melhor você sair daqui E do carreirinho Barry Allen Quem quer que esteja procurando Não sou eu Você é o Batman? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha Essa cena na verdade traça bem o paralelo que teremos aqui, entendeu? E a gente viu um pouquinho lá no primeiro trailer E que dá o tom do Batman mentor, entre aspas, do Flash Isso parece um pouco familiar, não? Não tô te abraçando, só tô abrindo a porta Ah Vai nessa Boa sorte, garoto Vixi Disseram que a era de heróis jamais voltaria Tem que voltar PAUSA Fundo pardo Meio alaranjado, né? Acho que todo mundo conhece de onde que veio isso aqui, né? Quais são os seus superpoderes mesmo? Eu sou rico PAUSA Pode falar que foi piada forçada e tudo mais Mas o fato de empurrar as piadas a guela abaixo do Ben Affle É tipo, pra mim, foi um acerto da produção do filme Porque é muita cara do Batman fazer piada sarcástica Esnobando o cara com um tom bem irritado, entendeu? Minha vez PAUSA Segundo um site que visitaram o set de Liga da Justiça Essa cena ocorre na Il Stryker Que originalmente se trata de uma prisão de segurança máxima em Metrópolis Isso falando dos quadrinhos e tudo mais Mas nesse filme, ela seria uma espécie de ninho para os parademônios Como que eles chegaram até lá? Bem, basicamente, trem que quase caiu em cima da Mulher Maravilha ali Que se chama Crawler E ele é uma espécie de variação de Batmóvel Que escava túnel e parece um tanque de guerra Que tem uma espécie de garra, entendeu? Lá vai o Flash estragar uma linha em temporal PAUSA Vamos voltar aqui Teve bastante coisa agora A começar que teve a Lois Lane Olhando pra qualquer coisa Que era... Pode ser qualquer coisa Menos o Superman Porque se fosse o Superman não teria essa cara não Mas sim, essa cara aqui Temos ali atrás da Mera Outra caixa materna Que esse negócio tá espalhado por todo lugar também Temos essa cena do pai do Flash Que eu acho que a gente já viu ela antes E finalizando das duas, uma Ou os amazonas terão um combate em nível Senhor dos Anéis No meio do filme com os parademônios Ou isso é um flashback Pra contar que os parademônios e as caixas maternas Chegaram na Terra muito antes de tudo acontecer A OK é mais coerente do que ser apenas uma dignição De um ato consequente do Black Looter no Batman Superman Na minha opinião Eu tenho mais confiança nesses três aí Do que no Menorficazinho Bom ver você trabalhando em equipe novamente Que nem o morcego né Gostei Talvez seja temporário PAUSA Apesar da piada Essa fala do Gordon Remete muito a uma época Em que o Batman e o Robin atuavam juntos Atuavam em equipe Tudo mais E até mesmo com a Batgirl Como a gente pôde ver ele atuando desse jeito No melhor filme de Batman nos últimos anos Lego Batman É isso aí galera Se você gostou Deixe seu joinha aqui Comente Eu tô lendo comentários de todo mundo Curta, compartilhe, favorita Se inscreva no analisador Clique no sininho Pra sempre receber o vídeo Quando for lançado e tudo mais E é isso aí Até o próximo analisador E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma